Abertura Pera aí, abaixa a câmera aí, por favor Esse flash aí Pô, esse flash aí Abaixa aí só Eu confirmo aqui que eu vou prestar tudo o auxílio necessário à família Então, se for mais o que é necessário Tá, muito obrigado por passar a palavra Você não viu? Tá, muito obrigado